Este Rei da Glória O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Se prostem, terra, mar e céu O Rei da Glória vivo está Reverência, ó Igreja O Rei dos Reis presente está Deixe o Rei da Glória entrar Deixe o Rei da Glória entrar Adoramos o Teu nome E nosso coração é Teu Deixe o Rei da Glória entrar Deixe o Rei da Glória entrar Digo em Teu Cordeiro que venceu Pra sempre reinará